Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é Rokuto no Ken 6, Gekito Densho Ken, Haou Renomichi, cara, esses nomes japonês são malucos, cara, meu Deus, gigantesco. Mais um jogo aqui da franquia Rokuto no Ken, mas como vocês vão ver, ele é bem diferente do anterior e é por isso que não vieram todos juntos, apesar que existe um Rokuto no Ken 7 que eu acho que vai ser um tanto quanto parecido com esse aqui. Mas vamos trazer separado mesmo, não tem problema. Vamos escolher os personagens, vamos com o protagonista aqui que é o brabíssimo, o monstruoso, o gigantesco, o danadinho, o cara rasgou a camiseta na hora de fazer... Isso é muito másculo, será que existe a possibilidade disso acontecer no mundo real? Acho que só se a pessoa estiver usando a camiseta de uma criança, aí talvez possa rolar. Olha aí, ó, é um jogo de luta, meu irmão. Luta normal. Já começa direto na pancadaria. Cara, que ódio desse inimigo que nós estamos enfrentando. Meu Deus do céu, olha aí o naipe do ataque, cara. Ele joga a pança pra frente, mano. Que isso? Cara, a jogabilidade é um tanto quanto esquisita, hein, meu? Ó, eu dou um soco na pança, a pança afunda e não dá dano nele, cara. Como que eu vou fazer pra bater no panção? Meu Deus, que agonia desse ataque, cara. Nossa, muito horroroso. Ah, segurando o L e o R, ele faz uns negocinhos ali, ó. Interessante, mas foi meio vagabundo. Dá Hadouk, Rio! Dá Hadouk! Nem sei como eu fiz isso, cara. Eu só segurei o botão aqui e bala. É, o golpe dele teve prioridade em cima do meu. Afinal de contas, ele é praticamente um trator de banha. Meu Deus, que agonia do Sprite desse boneco, cara. Caraca. Nossa Senhora. É, já foi o primeiro continue pro saco aí. Primeira luta, eu já não dei conta. Lembro que o Sotero, no vídeo anterior, falou que os jogos de Rokuto no Kain não são lá grandes coisas. E, levando em consideração esse daqui, do jeito que tá indo, realmente não tá a melhor maravilha do mundo, não. Bom, vamos tentar mais uma vez. Mas eu quero saber de vocês sobre Rokuto no Kain. Vocês viram o vídeo de ontem? A gente mostrando o RPGzinho bizarro dessa franquia. Foi um jogo bem diferente desse aqui. Nem sei por que eles estão na mesma categoria, tá ligado? Um é o 5 até o 6. Absolutamente nada a ver um com o outro. Cara, eu já dei altas porradas nele e ele não tomou 1 de dano ainda. Essas porradias normais não servem pra nada. Não servem pra nada. Cara, não servem pra absolutamente nada. Não sei se esse boneco que eu tô indo contra especificamente, ele é imune à porrada, porque ele é muito gordo. Ou se é o fato de que eu não sei jogar mesmo. Vou morrer. Vamos morrer. Cara, nossa. Cara, muito esquisito. Se é certa porrada, nada acontece. Que bizarro. Que absurdo. Quem inventou? Primeiro, olha esse... Caralho, que ódio desse sprite, cara. Meu Deus, que boneco ridículo. Nossa. Eu, por mim, a gente já encerra o vídeo aqui. Quero saber de vocês, pessoal. Já tinham jogado esse jogo antes? Estão conhecendo agora? E a pergunta que vale 1 milhão de panças absurdas. Vocês teriam o Hokuto no Ken 6 na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca do Super Nintendo? Como eu ouvia falado, eu não tenho a menor nostalgia com esse anime. Nunca assisti na vida. Não conheço nada. Pra mim, seria só o que eu tô vendo aqui pelo jogo mesmo. E, mano, os gráficos não me agradaram nem um pouco. Muito pelo contrário. Ranço desse gordo horroroso. Jogabilidade esquisitíssima. Você tenta fazer alguma coisa, nada acontece. Também não curti. Então, olha. Esse aqui tá fácil pra caramba de escolher. Eu não teria de jeito nenhum na minha coleção. Mas, assim, nem se viésse de presente eu devolvia e ainda reclamava com a pessoa. Pô, mano, você me odeia? Por que você tá me dando essa porcaria de presente? Esse negócio é horrível. Então, eu não teria não. Mas quero saber de vocês. Se alguém gostou, se alguém já jogou e curtiu na infância, tem alguma nostalgia com esse jogo. Deixa aí nos comentários que eu quero ver se alguém consegue salvar isso aqui de alguma maneira. Caraca, que bagulho escroto. E, engraçado, com esse maluco aqui eu tô batendo e ele tá tomando dano. O protagonista batia e nada acontecia. Bizarro que só. Mas é isso aí, gurizada. Vejo vocês no próximo vídeo. Detalhe, hoje à tarde tem vídeo novo no canal. Não deixem de conferir. Com certeza vocês vão curtir. Deem uma olhadinha lá. Tá? E deixa o joinha que ajuda a gente demais. Caso seja novo aqui no canal, aproveite pra se inscrever. Porque tem bastante conteúdo saindo. As listas dos vídeos diferentes voltando. Não consigo nem falar, cara. Tô tão concentrado em tentar ganhar dessa panceta aqui. Que tá difícil. Ganhei na roubada. Yes! Mas eu não teria. Caramba, bicho. Jogou um roundzinho e já jogou a toalha. É tão horrível assim. Olhem que gola, cê viu, cara. Não é nem questão de ser tão ruim assim. É que ele é ruim e horroroso. Ah, para os outros sprites, até que dá pro gasto. Você só tá achando ruim assim? Por causa do gordinho que a gente já sabe. Quem te conhece sabe que você odeia personagem Obesan. Nos beat'em ups e nas coisas e tudo mais. É meio... Não tá muito imparcial esse negócio aí, não. Ah, mas pô, cê gostou do jogo? Olha, assistindo, eu achei uma bela bosta. Jogando, eu acho que eu ia achar uma bela bosta. Então eu confio na sua palavra. Uma bela bosta.